Olha, agora a gente fala da tragédia em Camaçari, o corpo do operário Ordilei Pereira Sodré, de 41 anos, que morreu após um desabamento no polo petroquímico, foi liberado na tarde de hoje do Instituto Médico Legal aqui de Salvador. O corpo seguiu para a cidade de Ibirapitanga, no sul do estado, onde vai ser enterrado amanhã às 8 horas na Câmara de Vereadores da cidade. Ordilei e outros dois homens trabalhavam na demolição de um galpão, quando a estrutura desabou e atingiu os trabalhadores. Os outros dois operários ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Geral de Camaçari. Ordilei morreu ainda no local. O caso está sendo investigado pela 18ª Delegacia Territorial em Camaçari. Desde já, fica aqui o nosso recado, a nossa mensagem, o nosso abraço. E que papai do céu possa confortar o coração aí de todos os amigos e familiares. É triste porque o rapaz trabalhando, se esforçando para levar o pão de cada dia para casa, vítima de um acidente trágico que resultou aí na morte de um funcionário e outros dois estão internados.